Música A movimentação da Polícia Federal começou logo cedo nesta quarta-feira. A operação denominada Caninana investiga suposto grupo de extermínio na Polícia Civil do Tocantins dentro da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos, Adenarque Palmas. Cinco agentes civis tiveram a prisão preventiva decretada, além da determinação de buscas em diversos endereços. As investigações da Polícia Federal apontaram que o grupo da Polícia Civil é suspeito de cometer dezenas de assassinatos no Tocantins. Os indícios acerca da existência desse grupo de extermínio veio a partir das operações que resultaram na renúncia do ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Ainda de acordo com as investigações, os policiais tinham um grupo de WhatsApp em que supostamente articulavam as mortes. Os alvos eram investigados por tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública informou através de nota que a Corregedoria da Polícia Civil está acompanhando os desdobramentos da operação. A justiça determinou que os agentes civis sejam levados para o presídio de segurança máxima em Cariri, no sul do Tocantins. E a operação recebe o nome caninana, fazendo referência a uma espécie de cobra que se alimenta de outras espécies menores. As investigações ainda não foram concluídas e a BF informou que tudo segue em sigilo. A presidente do Sindicato da Polícia Civil alegou que os investigados são inocentes. Recebemos essa notícia com muita estranheza, porque nós sabemos da índole dos nossos policiais. Os nossos policiais são pessoas muito honestas. Ao final dessa investigação, nós vamos provar. Vocês podem estar gravando aí, guardando essa imagem. Que eu faço questão de, ao final desse processo, trazer aqui para vocês a absorção de todos eles. Nós acreditamos piamente que deve ter sido algum equívoco, alguma situação, né? Que a gente não conhece do processo, ainda não sabemos explicar detalhes. Mas nós vamos nos inteirar, estaremos informando a imprensa, para mostrar para a imprensa, mostrar para a sociedade que os nossos policiais não cometeram nenhum crime.